As coisas estão passando mais depressa, o ponteiro marca 120, o tempo diminui, as árvores passam como vultos, a vida passa, o tempo passa, estou a 130, as imagens se confundem, estou fugindo de mim mesmo, fugindo do passado, do meu mundo assombrado, de tristeza, de certeza, estou a 140, fugindo de você. Eu vou voando pela vida, sem querer chegar, nada vai mudar meu rumo, nem me fazer voltar. Vivo, fugindo, sem destino algum, sigo caminhos que me levam a lugar nenhum. O ponteiro marca 150, tudo passa ainda mais depressa, amor, felicidade, o vento afasta uma lágrima que começa a rolar no meu rosto, estou a 160, vou acender os faróis, já é noite, agora são as luzes que passam por mim, sinto um vazio imenso, estou só na escuridão, eu vou, sem saber pra onde, nem quando vou parar, não, não deixo marcas no caminho, pra não saber voltar. Às vezes, às vezes sinto que o mundo se esqueceu de mim, não, não sei por quanto tempo ainda eu vou viver assim. O ponteiro agora marca 190, por um momento tive a sensação de ter você ao meu lado, o banco está vazio, estou só, há 200 por hora, vou parar de pensar em você pra prestar atenção na estrada. Eu vou, sem saber pra onde, nem quando vou parar, não, não deixo marcas no caminho, pra não saber voltar. Às vezes, às vezes sinto que o mundo se esqueceu de mim, não, não sei por quanto tempo ainda voltar. Eu vou viver assim. Eu vou, sem saber pra onde, nem quando vou parar. Não!